De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que a Comissão de Assuntos Econômicos compete, ainda, avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 99a. A Comissão de Assuntos Econômicos compete, ainda, avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.